A primeira edição da Red Week Ideas marcou o lançamento da Red Hook School aqui em Curitiba e foi uma semana de palestras à noite. A segunda edição a gente já fez maior e aí paralelamente às palestras noturnas, a gente trouxe grandes nomes para as palestras com foco no mercado profissional, a gente teve oficinas com os profissionais, vários profissionais das agências e empresas do mercado local. Então a segunda edição foi bem maior e a expectativa é que a terceira seja ainda maior. Acho que o mercado do Paraná é um mercado referência, a gente tem grandes profissionais, grandes publicitários que estão aí no Brasil e no mundo fazendo sucesso e que saíram daqui. Então acho que é um mercado que está sempre exportando talentos. Quando eu estava crescendo, começando nessa indústria, eu sempre sonhava em ter os caras que estavam fazendo os trabalhos mais importantes, agentes mais importantes do mercado, que eles viessem para cá falar com a gente, para compartilhar um pouco mais de conhecimento e isso não acontecia naquela época. Então de uma certa forma é quase como se tivesse assumido um compromisso comigo mesmo de que se eu conseguisse chegar lá, eu ia sempre que possível aceitar o convite e vir falar com a galera para transmitir um pouco dessa experiência, essa vivência de estar trabalhando com as maiores marcas, com as maiores agências do Brasil. Então para mim é muito legal voltar aqui e a molecada, a galera do mercado, todo mundo que a gente conversa aqui sempre recebe a gente de uma maneira muito legal. Então eu fico muito feliz de estar aqui sempre. A Red Hooker, ela traz um pouco de experiência, traz profissionais de fora, de Curitiba, de São Paulo, Rio, inclusive até a gente da Espanha que vem para cá, trazer um conhecimento de fora e serve também para você conhecer, não só assistir as palestras, mas conversar entre si e fazer aumentar a sua rede de contatos e debater temas que nem sempre são os temas do seu dia a dia em agência ou dia a dia no mercado. Se você era na área de planejamento ou na área de atendimento, você de repente abre um pouco a sua cabeça e começa a conversar sobre coisas que são fora do seu dia a dia. Isso serve muito para o profissional de comunicação. Olha, eu fico muito feliz com o convite realmente porque já conheci o trabalho dessa linha via digital e achei muito interessante ela reunir, sabe, essas duas frentes. Especialmente porque também eu venho da área de criação, sabe, tenho um estúdio de criação e eu consigo me colocar nos dois lados, entendeu, como cliente e como criativo. A gente vê muito a publicidade, ela voltada para si, né, então ela não tem esse interesse de buscar realmente o que o cliente espera, o que ele precisa. E acho que esse painel, ele contribuiu muito para isso. Então foi muito bom para mim essa participação até para um aprendizado, né, porque a gente entende que cada empresa tem uma necessidade e o mercado publicitário tem que estar atento a isso. Eu gosto demais de cinema, gosto demais de entretenimento e sempre tentei puxar a publicidade para esse caminho e de repente encontrei esse espaço. Então eu gosto muito, acredito muito. E agora com o renascimento do vídeo, eu acredito que vai ficar ainda mais próximo do cinema e acredito que tem chance das marcas construírem alguma coisa relevante, criativa, de verdade. Meu painel foi sobre rádio. A rádio, ela sempre foi um patinho feio da publicidade, né, ela sempre foi meio deixada de lado, ninguém gostava de criar ou ninguém curtia pegar um job de rádio e tal. E eu, eu acho que não, eu acho que a rádio, ela é uma, é um terreno muito fértil para a criação. Eu, como diretor de criação, exijo muito de que você faça coisas diferentes em rádio e tal. Mas ela é extremamente fértil, extremamente bacana para você construir cases bacanas e cases diferentes para a publicidade. Eu sempre gosto dessa chance de palestrar para o pessoal, né, estudantes e tal e mostrar que a gente não precisa, que esse não é o universo, a produção não é um universo muito distante das pessoas. Eu gosto de mostrar que hoje em dia o importante é você tentar, o importante é você experimentar. Você não pode ficar atrás, desculpa, né, de ter pouco recurso, de não ter as condições ideais, né. É, que o que vale mesmo no final é a criatividade, experimentação. Então, é, eu acho muito bacana essa oportunidade de participar do evento desse. E às vezes a gente fica tão perdido, positivamente perdido no glamour que a profissão pode ter, ou na parte bacana da produção, da veiculação, do que aparece como vitrine, que a gente esquece que nós, publicitários, não somos nada mais do que prestadores de serviços contratados por grandes empresas sérias, com grandes empresas com objetivos de mercado, que precisam dessas, das nossas empresas, né, precisam do nosso trabalho para alcançar objetivos ainda maiores, comerciais, de venda, de posicionamento de marca, de conquista de mercado, enfim, ao serviço do já famoso capitalismo selvagem. Olha, eu acho que o mercado como um todo, o mercado da comunicação, principalmente da publicidade, ele deve se preparar para consumidores cada vez mais exigentes, cada vez mais demandando transparência, demandando verdade, discursos verdadeiros. A gente viu aí alguns casos, né, recentemente, que demonstram isso, né, o consumidor está muito cético, ele tem repertório, ele está crítico, ele está proativo, então a gente pode esperar um consumidor exigente, demandando por verdade e transparência. Então eu acho que esse vai ser o grande trunfo do publicitário, do comunicador, né, da pessoa que trabalha com propaganda. Bom, eu acho que o mercado brasileiro, que sempre havia sido um mercado muito centrado no que era direcção de arte, há evolucionado e sabido evolucionar muito mais que outros mercados para o que seria o conceito de ideias líquidas, trabalhando muito desde conteúdo, estamos vendo as agências como Ogilvy, mas também o Demenueve, Walter Thompson, Almap, enfim, há um monte de agências, desde as grandes até outras não tão grandes, que han sabido realmente criar campanhas espectaculares, onde a marca se ha convertido em um conteúdo e que ha trabalhado a nível de redes sociais, não só de televisão, né. Então eu acho que, com respeito a Espanha, é um país que, neste momento, ha sabido evolucionar muito mais rapidamente e se adaptar muito mais ao que é o novo entorno digital, digamos. Vivimos num mundo digital, não já se trata de ser digitais, mas de saber viver e se mover nesse mundo. Eu acredito muito no potencial que o marketing digital tem de evolução. Mobile é a minha grande aposta. Em 2015 a gente vem aí com coisas bem bacanas no mobile e acho que está todo mundo repensando um pouco o modelo, né. Não só o modelo de negócio, mas a transformação que os ambientes digitais trouxeram para o comportamento humano. As pessoas hoje, muitas vezes, elas vão consultar algo num ambiente digital e depois seguem para a loja e fazem sua compra. Quer dizer, tem toda uma relação acontecendo que a gente precisa entender muito bem. Eu estudo publicidade, mas foi o reclame o responsável por isso, porque quando eu estava pensando em que curso eu ia fazer, lá com os meus 16, 17 anos, eu não conhecia muito sobre a área, não sabia como funcionava uma agência e eu comecei a assistir o reclame na multishow e isso serviu muito de inspiração para mim, porque eu comecei a ver como é que era o dia a dia, como é que funcionava uma agência, como eram os profissionais e aquilo me empolgava e eu percebia que aquilo era para mim. E eu fiquei muito tempo assistindo, acho que uns dois anos, e aí realmente decidi fazer publicidade depois disso e foi ótimo. Hoje eu sei que é minha profissão, eu não quero largar, eu quero só crescer nisso. Criatividade, boas ideias, não tem nada a ver com geografia, não fica restrito a um ponto no mapa. Se a gente está aqui e não está em Nova Iorque, não está em Londres, não está em Tóquio, isso não muda em nada. Na hora de ter uma ideia, o mesmo suor, o mesmo trabalho, o mesmo empenho, paixão por fazer algo legal, relevante, que todo mundo queira assistir, queira ver, curta, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é isso.